Música Oferecimento Cocatrel Voltamos com o Balanço no Campo. O assunto agora é fruticultura. A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, a FAENG, se reuniu para discutir problemas e soluções para o setor. Entre os principais temas estão a rastreabilidade obrigatória para produtos frescos, medida que dará maior transparência à produção agrícola e a renegociação de dívidas com opção de uma nova linha de crédito subsidiado e também prazos maiores para produtores quitarem valores antigos. Acompanhe. No norte de Minas, o produtor de banana está reclamando bastante, o preço está muito baixo e não está pagando o custo de produção. Muita gente já pensa em deixar a atividade ou pede medidas para aumentar o preço agregado do produto. Nos outros locais temos laranja no Triângulo, as outras frutas no sul de Minas, na parte de Barbacena, que são frutas temperadas, que são aquelas frutas que são produzidas em regiões mais frias. O cenário, no geral, não tem muita modificação. Acho que o principal hoje, o ponto que a gente tem a trabalhar, é a questão da fruticultura no norte de Minas, principalmente a banana. Seria interessante a gente, não só nós como FAENG, como representantes dos produtores rurais, mas todos os produtores rurais em si, começar a procurar formas de agregar valor ao produto, para que eles não passem tanto aperto como uma fruta específica, como está acontecendo com a banana agora. Um ponto interessante que foi discutido foi a questão de rastreamento, rastreadibilidade, na verdade, de frutas frescas. É uma nova instituição normativa que está sendo colocada aí para a gente, que tem um pouco de dificuldade de ser cumprida, principalmente pelo pequeno produtor. Por quê? Precisa de mais organização do espaço, organização da gestão da cadeia, e isso vai gerar muito custo, que hoje, coisas básicas já não são feitas. Então, ele vai ter que aprender a fazer a melhor gestão e rastrear tudo que é feito, desde a produção, como aplicação de produtos químicos, até a venda. E para um produtor que não tem o costume, não tem essa gestão ainda, é um pouco complicado. Isso pode impactar grande, principalmente a parte dos pequenos produtores. A gente precisa do registro de produtos químicos para certas frutas, que hoje não tem. Então, a gente trabalhou também uma pauta que se chama Minor Crops, que são culturas que têm suporte fitossanitário insuficiente, ou seja, poucos produtos registrados. Existe uma instituição normativa de 2014 que facilita a questão do registro, e a partir disso, a gente coloca mais produtos disponíveis para essas frutas. A consequência disso é uma melhor forma para a gente fazer a rastreabilidade. E isso também gera segurança na cadeia, gera uma maior segurança ao consumidor, porque vai ter produtos que são certificados, que são registrados para aquelas frutas, e a gente tem um maior controle de quanto e quando devem ser aplicados os produtos químicos. Afinal de contas, aplicado na dose correta, na época certa, não tem problema. O problema é aplicar em quantidade inadequada. Uma forma errada, aí pode gerar algum impacto ao consumidor. A gente trabalha através de cursos do SENAR, através de conscientização, para ser aplicado na dose correta, na fase correta, fazendo principalmente uma prática que se chama manejo integrado de pragas, ou seja, trabalhar com nível de dano é aceitável. Existem na literatura várias questões onde fala o quanto de praga é tolerável economicamente em uma cultura, para a gente aplicar o produto nessa época, e não aplicar para matar 100%, porque além de ficar inviável economicamente, poderia gerar resíduos. Então temos cursos no SENAR de aplicação de agrotóxicos, manejo integrado de pragas, e a gente trabalha com a conscientização do produtor de fazer as melhores práticas agrícolas. Outros assuntos importantes, a gente tem aqui, por exemplo, o greening, que é uma doença que dá em citros, que acaba com, se a gente não tomar as devidas condições, as devidas medidas, acaba com a citricultura. Então, Belo Vale e Campanha são dois municípios produtores de Poncã, de Tangerina Poncã, e estão sendo monitorados de perto, pela FAENG, pelo SENAR, bem como os sindicatos de cada região estão tomando as devidas atitudes para ter um controle da doença nessas regiões. Temos que conviver com essa doença, porque hoje ela não tem uma cura. Então a gente tem que fazer medidas para minimizar o impacto e evitar que ela se espalhe no Estado e nessas cidades. O produtor deve procurar se reunir em associações cooperativas, que fica mais fácil uma ação conjunta, agregando valor, porque o custo também pode ser de implantação de certas práticas. Por exemplo, banana, poderia, ao invés de vender a fruta natura, produzir doce. Então, se tiver mercado para isso, fazer um estudo junto com outros produtores, agregados em associações e cooperativas, para estar fazendo que o produto chegue com um valor agregado maior do que hoje está sendo vendido nos mercados, nos SEASAS e em outros locais. Então, já que estamos falando do mercado de frutas, vamos ver as cotações do setor. Tem também os valores negociados para os legumes. Confira. O quilo da banana prata continua cotado a R$ 1,75 no SEASA de Juiz de Fora. O quilo do morango está cotado a R$ 4,70 no SEASA de Belo Horizonte. Já o quilo da laranja continua cotado a R$ 1,60 no SEASA da capital. A dúzia do alface está cotada a R$ 30 no SEASA de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O quilo do tomate está cotado a R$ 3,00 no SEASA de Juiz de Fora. E o quilo da cenoura está cotado a R$ 1,50 no SEASA de Barbacena. E agora a previsão do tempo para o norte de Minas. Vamos ver como será a quinta-feira em Montes Claros, Janaúba e região. Nessa quinta-feira, o tempo pouco vai mudar no norte de Minas Gerais. A expectativa é de um dia de tempo firme, por contratuação da massa de ar mais seco, que acaba garantindo o predomínio de sol em todo o norte de Minas Gerais. E com o predomínio de sol, a temperatura vai seguir bastante elevada, alcançando até 38 graus no extremo norte mineiro. Agora na região de Várzea da Palma, a expectativa é de tempo firme nesses próximos dias. Quinta-feira de sol entre nuvens, máxima de 38 graus. Na sexta-feira, o sol aparece ainda mais. A temperatura alcança até 37 graus. Entre o sábado e o domingo, o calorão vai ganhar intensidade e a temperatura pode se aproximar até dos 40 graus. E para terminar o Balanço no Campo de hoje, vamos falar de um sério problema. O Brasil é o país que mais usa agrotóxicos nas lavouras em todo o mundo. O reflexo disso está na saúde da população. Nos últimos 10 anos, os casos de intoxicação por exposição a esses produtos praticamente dobraram. Acompanhem comigo. De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, em 2007 foram 2.093 casos. Já no ano passado, esse número saltou para mais de 4 mil. E o agrotóxico, que combate pragas, insetos e ervas daninhas, também mata agricultores e consumidores. Só no ano passado, 164 pessoas morreram devido ao contato com os venenos da agricultura. Outras 157 ficaram incapacitadas de trabalhar. Atualmente, são registradas duas mortes por dia no país. Desde 2007, o Paraná se mantém como estado com a maior taxa de intoxicação por habitante. O contato com o agrotóxico também afeta os consumidores, que podem desenvolver doenças como o câncer e a depressão. Por causa desses riscos e a busca por uma alimentação mais saudável, o mercado de orgânicos ganha cada vez mais espaço. A área de plantio, ainda considerada pequena com relação a outros países, deve crescer 20% este ano no Brasil. Na região sul do país, 34% dos alimentos consumidos vêm da agricultura orgânica. Um número muito superior à média nacional, que é de 15%. Há 15 anos, dona Sônia largou a correria do centro de Florianópolis para viver num sítio. Começou a plantar verduras e legumes para o consumo da família. E essa paixão pela terra se transformou numa nova profissão. De repente, ela já estava comercializando os produtos para toda a capital catarinense. A chefe de cozinha virou produtora e defensora dos orgânicos. Com os nossos próprios produtos, nós conseguimos fazer os defensivos. E aí, nós vamos realizando e vamos vendo o que está mais feinho. Nós não colhemos, deixamos para a terra consumir e adubar, para que ela volte a ficar mais energética. Vamos mudando a cultura de cada canteiro, a cada plantio. É uma área tão gostosa, é uma energia tão boa, que você não consegue mais parar. A gente fica por aqui. Lembrando que você pode nos acompanhar pelas redes sociais. Acesse nossa página no facebook.com.br Rede Mais HD. Assista também no nosso endereço eletrônico, redemais.tv.br. Amanhã, estamos de volta. A seguir, tem o MG no ar. Uma ótima quinta para você. Oferecimento Cocatrel Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.